Oi gente, eu sou o Rafa, esse é o meu canal de resenha DNA dos livros e no vídeo de hoje é dia de vídeo do Projeto Tag inéditos, aqui tá a caixinha que veio no mês de abril, vou mostrar para vocês o que que veio, né? Como brinde veio uma coisa muito inusitada, veio um pacote de tempero, é um sal temperado, né? Também veio junto uma receita, né? Para você usar o sal que eles mandaram, vem a revistinha, né? Contando um pouco sobre o livro, a autora, coisas sobre a história do livro e o mais importante, o livro dentro dessa cover aqui E o livro do mês é Criaturas Extraordinariamente Brilhantes, da autora Shelby Lampette Aqui nós vamos conhecer a amizade de dois personagens, a Tova e o Marcelos O Marcelos é um povo gigante do Pacífico que vive ali num aquário, num aquário em Seattle E a Tova é a faxineira noturna do lugar E é o que a gente vai acompanhar aqui durante todo o livro, como essa amizade se desenvolveu E tudo o que ela é capaz de fazer Ali a gente vai entender no começo quem é o Marcelos, né? Eu entender como ele é uma criatura extraordinariamente brilhante A autora utiliza isso, né? Os polvos são considerados animais bem inteligentes Então ela usa esse artifício ali dentro do livro para explicar quem é o Marcelos, né? O porquê que ele faz as coisas que ele faz E a gente vai também conhecer a Tova e o drama que ela vive, né? Ela é viúva, o filho dela desapareceu num acidente no mar há pouco tempo também Então a gente vai entender como ela lida com tudo isso E começar a acompanhar a aproximação desses dois personagens, né? Como eles vão se relacionando ali, o Marcelos como inteligente que é Ele entende o que as pessoas falam, ele entende o que as pessoas passam sentimentalmente A Tova vai contando para ele um pouco da vida dela também E a gente vai acompanhando o desenrolar de tudo isso Porque essa amizade vai levar a Tova a grandes descobertas na vida pessoal dela também E aí a gente vai acompanhando tudo isso ali até o desfecho ali no final do livro Eu amei o livro Eu achei que talvez ia achar um pouco estranho um povo como personagem principal, né? Ali interagindo com uma pessoa, mas fez todo sentido A maneira como a autora empregou isso dentro do livro E a Tova é um personagem simplesmente carismático, cativante Eu torci por ela o livro inteiro Para que ela conseguisse ali superar esse luto que ela tem por conta das perdas Que a vida dela sofresse alguma reviravolta ali de uma maneira bem positiva Essa reviravolta vem e apesar de ser algo bem, bem previsível dentro ali da história Eu fiquei torcendo para que se confirmasse essa presidibilidade E se confirmou Então acabou virando uma história pessoal ali da Tova muito bem escrita também Muito bem montada E o final do livro é muito, muito tocante Eu confesso, sem vergonha alguma, que eu terminei o livro em prantos Com todo o desfecho da história O livro realmente me tocou de uma maneira totalmente inesperada Então vale muito, muito a pena acompanhar Quando você puder, se você não é assinante Da Tag Inéditos Quando ele for lançado aí por alguma editora Leiam esse livro Porque esse livro realmente é muito bom Acompanhar essa amizade Entre um povo gigante do Pacífico E uma faxineira E tudo o que essa amizade é capaz de fazer Então leiam quando puderem Dito isso, muito obrigado por estar aqui Deixem seu like e seu comentário Só que pela primeira vez Se inscreve, ativa o sininho Tudo isso me ajuda bastante Muito obrigado Tchau 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 Tchau